Gente, a Mãezol tá fazendo a roupa do nosso Zerê, né? Aí o Eredela ficou com ciúme. Tá atasando aqui a costura. Não tá deixando dar certo, mas vai dar certo, porque a gente vai fazer uma promessa pra ele. O que a gente vai fazer? Tem que fazer. Doce não adianta, porque ele já ganhou um monte. Ele quer a roupa também. É. Mas ele tem que mostrar, né? Ai, meu Deus, gente. Já fez de tudo. Já derrubou a lâmpada dele. Quase queimou a máquina. Tá fazendo de tudo. Tá demais. Mãezol tá doida aqui. Bufando. Gente, só mãe só mesmo pra aturar a gente. Tá até essa hora costurando roupa de Erede. Mãe é mãe, né, gente? Faz o quê? Essa é a saia, mãe? Isso. O que eu queria fazer ela é colocar o bagulho no kit depois. Uhum. É o pedaço, né? Eu vou... Depois eu vou fazer separado pra pegar naquela mão. Não tem porquê. Não tem porquê. Não tem porquê. Mas o negócio não é nem que é de menino que é de menino. O negócio é que tá fazendo roupa pra outra criança. Aqui, ó. Agora a mãe já tá terminando de fazer a saia. Não, a limpeza. A limpeza. Isso. Ou ver o local, né? Isso. A saia. É, minha mamãe. Você tá se metendo? Não tô, não. É uma janta. Mostra até a janta. Servidos? Eu tô amando isso aqui, não. Já tá tudo overlocado, gente. Mas só faz muito rápido. Já tá saindo lá pras crianças. É. Aqui, eu fiz até um shortinho pro Pedro e pro Miguel. Que sobrou o pano da correnteza, ó. Esse aqui é do Miguel. Tá fazendo do Pedro, viu? Gente, olha isso. Tô acabada. São exatamente 2h32 da manhã. E amanhã a gente tem bicho aberto. É. Amanhã tem aorô, tem bicho aberto. 2 labé. Vai ser tudo. Enfim, né? É a vida. Não me mostra assim, não? Porque eu já fiquei com o meu... Olha aqui. O quê? Tô horrorosa. Olha esse cabelo de microfone. Gente, fala. Eu já falei pra não filmar minha cabeça. Fala aí com eles, que eles estão descobrando o vídeo. Eu vou fazer um vídeo também lá no QNAP. Mô, para de me gravar. Não, não, não. Não pode essa parte aí, não. Olha como é que eu tô feio, gente. Eu também tô. Tô bonita. Não tô bonita? Eles têm que ver a realidade. Amor, você é ali de qualquer jeito, amor. Ah, para, né? É porque a gente é um casal. Estamos aqui na residência da Missão. E vai... O que que tu vai fazer com esse bombarde? Minha casa bagunçada. Costura. Que bagunçada? Tua casa tá bagunçada. Vou reforçar as costuras. Tá fechado. Tá fechado. Isso daqui é o quê? Pão no que sobrou. Sobrou? Sobrou esse paninho aí. Eu quero comprar um desse. Segredo de relevaça. Gente, agora... A gente tá aqui dentro com as coisas aqui que a gente vai passar a roupa na reta. Eu não entendo de costura, mas só tô reproduzindo o que me disseram. Vamos passar. Tá over... Tá já... Overlocada, né? Vou passar na reta agora. Do nosso ente também. Ai, tô ansiosa pra ver como é que vai ficar a roupinha dela. Também de 2h46 da manhã. Olha meus olhos vermelhos, gente. Porque a gente tá em função, né? A gente tem que aproveitar pra fazer as coisas na madruga. E amanhã tem mais trabalho no ché. E mais e mais e mais. Pra até dia 16 sair tudo certinho pra festa de manhã e o chum. E dia 12 vai ter festa de zerismo, mas vai ser interno. Agora são 3h da manhã. O pessoal tá ali costurando a roupa de Nascente. Que vai sair no canal do Junko. Vocês já vão ficar lá e postar vídeo. Muito bom, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não saí com o Zé. Eu não tenho medo que minha mãe fez isso. Olha a outra conta pra mim. Olha a outra conta aqui. Olha isso, não é? Não sei. Vou depois virar pra cá. Meu Deus. Hoje fugiu. Gente, tudo bom? Hoje é o dia da festa. Tô com modição. Porque eu não dormi direito. Não dormimos direito, né? Já não termina a roupa dos eleitos que tá ali. Eu não sou a roupa dos eleitos, tá? Só pra conquistar. Ele na cadeira. É, aquela é a roupa. Eu sou só eu mesmo. Não sou roupa de ninguém mesmo. Aí, a gente foi dormir com o dia já raiando. Já tinha raiado já o dia. E agora tomo de pé já pra ir lá buscar o PEG monte. Pra gente pegar e montar. Mas eu vou montar. Eu quero montar. Tá. Acho que é 4 pra 4 e 3 pra 2. Eu vou encernecer 102 bolas de meia. внутри. Tem que montar antes. Tem que ser很多. Zaip tá, tá? Não arrasa, não. Não arrasa, não. Grava de novo. Mil. Não, não. Não. Não, não, não. Agora está tudo. Não, está tudo. Agora está tudo. Hoje é tudo isso. Vamos botar aqui? Não sei Gente, falta a gente botar os doces Os biscoitos que o John fez E as bolas Os doces já estão aqui Vai Ih, tem que botar Cuidado pra não cair esse negócio Vamos? Vamos O que é isso? O que é isso?